E olha só pessoal, nesse vídeo irei compartilhar com vocês informação a respeito do aumento de limite no Banco Inter, né? Tem cliente aí recebendo aumento de limite sem ser notificado. E da mesma forma tem ocorrido também com o Banco Neon, onde vários clientes conseguiram aumento de limite também, né? Alguns meses atrás, sem serem notificados. Simplesmente, quando iam entrar lá no aplicativo, estava lá o aumento de limite disponível, sem notificação no app e também sem notificação no e-mail. Fala pessoal, eu sou o Felipe aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Então, se você gosta do assunto referente a cartões, empréstimos e contas digitais, já deixa seu like, tá? Se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar e interagir com os demais participantes a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. E agora, sem enrolação, vou compartilhar com vocês o print de um inscrito aqui que teve o aumento de limite no cartão de crédito Inter sem ser notificado, tá galera? Então, sem enrolação, está aí na tela para vocês. Inclusive, pessoal, aqui o print lá do nosso grupo, ele fala o seguinte, meu Inter aumentou e nem chegou notificação nem nada no e-mail. Era R$10.200 e foi para R$15.650. Então, é o que ele falou lá no nosso grupo do WhatsApp, né galera? E achei bacana, né? Porque isso tem ocorrido aí com o Neon em várias situações. O cliente foi entrar para conferir o limite, para conferir ali o valor da fatura que tinha fechado e de repente tinha se deparado com o aumentaço de limite liberado, tá? E aí na tela vocês podem ver o próximo print que fala o seguinte, ajusto de limite. Escolheu o valor que você quer ajustar o limite do seu cartão de crédito. R$15.650,00, tá? E mais aí abaixo, vocês podem ver que o limite dele disponível anteriormente era R$10.845,95, tá? E aí ele recebeu um aumento aí de mais ou menos R$4.800,00 no cartão de crédito Inter. Então, geralmente é isso, meus amigos. Muitas vezes, né, até alguns bancos, principalmente bancos digitais, acabam aumentando o limite do cartão de crédito sem comunicar. Inclusive, alguns meses atrás aconteceu comigo em relação ao Banco Neon, né? Estava lá com o meu cartão de crédito, né, utilizando normalmente e tal. E aí quando eu fui conferir a fatura, né, quanto que eu iria pagar, me deparei com o aumento de limite ali de mais ou menos R$2.800,00, tá? Sem notificação. E aí a notificação foi chegar cinco dias após eu ter conseguido o aumento de limite, né? Então, muitas das vezes você acaba tendo o aumento de limite aí, né, em um dos seus cartões, em um dos seus bancos e não é notificado, tá? Então, é bem interessante você sempre ficar vendo as suas contas bancárias, né, o limite do cartão, o vencimento, que muitas das vezes pode estar sim disponível o aumento de limite sem notificação. E antes de finalizar o vídeo, quero saber se isso já ocorreu com você. Deixa aqui nos comentários, tá? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.